E aí galera, tudo bem? Aqui é o Flo Gitter da VNF Tutorials, hoje eu vou fazer um tutorial bem básico e rápido do Motion ensinando vocês a fazer um efeito que alguns chamam de Future Frames ou Frames in Space, não tanto mas é muito legal e interessante, eu fiz uma filmagem básica pra gente ver como vai ficar aqui eu vou abrir o Motion, vou Start New Project eu vou criar um... deixa eu ver... Beto Cash 720 ok aqui é aberto o projeto, eu vou mostrar pra vocês a filmagem, né? acho que... vou ver se já passou tá aqui não posso ainda, eu vou pegar direto da câmera essa filmagem aqui que eu... ó... você tem que fazer algumas coisas, sabe? alguns efeitos, algumas... pular... eu vou usar essa parte aqui vou usar até essa parte aqui e... então vamos começar nosso tutorial primeiro aqui, deixa eu ver... vou abrir o Project eu vou abrir o Project e aqui a gente vai... eu vou abrir também a timeline timeline aqui pra gente então, pra começar a gente vai fazer algumas coisas básicas vamos pegar nosso vídeo aqui isso esse mesmo a gente vai pôr ele aqui no começo só que a gente vai ter que dar uma arrumada deixa eu... tirar o timing aqui pra gente organizar ele vou aqui pelo Scale mesmo certo? aqui... deixa eu... a gente vai ter que pegar aqui a parte que... tá o nosso... acho que eu peguei a filmagem errada aqui desculpa gente mas... vamos aqui pegar de novo melhor que você já tá prendendo mais deixa eu botar ela aqui pra... vamos... pôr aqui o isqueiro pronto aqui vamos pegar a parte que eu vou utilizá-la bem pra cá bem pra cá daqui até então vamos ver é só daquilo que tem mais ouro aqui eu vou fazer com isso mesmo porque a gente não tá com tanto tempo a gente arruma aqui na timeline então aqui a gente vai duplicar essa nossa sequência do filme e aqui no copy seleciona aqui eu vou achar o tempo em que eu quero pegar no ar eu acho que é mais interessante eu pegar tem que achar um frame que fique bem nítido assim para as pessoas como eu não estou usando uma 50 frames eu acho que eu filmei 25 e 4 frames não lembro não me recordo agora mas vai tá bem tremida a imagem eu vou pegar o melhor possível aí a gente vai vir aqui em mask selecionar do frame que a gente quer vai fazer um mas que desse personagem e a gente aqui no mês foi por um fader vou tirar aqui o fundo por um fader meio de leve e pouco e aumenta um pouco bem pouquinho e eu acho que ficou bom agora a gente dá uma olhada aqui em que frame que tá não marca ele então tá vou deixar aqui no spotlight ele tá no frame 395 certo se ele tá no frame 395 aqui selecionado o vídeo em que a gente fez a mask esse daqui o copo a gente vai aqui no espectro e em properties a gente então como a gente tá no frame 395 a gente marca ele e selecionado esse daqui a gente vai aqui em condition hold a gente vai por aqui em 395 o nosso speed para 0% aqui agora é a parte chave para ficar um projeto legal a gente vai vir aqui abrir o time e vai ele vai tá a gente vai puxar o copo e para o começo aqui mais ou menos e agora o que a gente tem que fazer para ficar legal é cortar ele no frame 395 395 395 vou perguntar aqui nosso aqui agora na nossa máscara vamos ajeitar ela aqui mas eu acho que seria legal de tirar um pouco do ferro para ficar mais realista por um pouquinho mais pra mim deixando aqui no acho que eu vou trazer um pouquinho para baixo aqui acho que deixando a nossa o nosso feather não tá perfeito mas ficou bom né aqui acho que ficou bom agora só que eu acho que tem que a gente tem que fazer a gente tem que cadê nosso mas que aqui aqui no nosso vídeo a gente vai botar uma uma drop shadow mas bem fraquinha para ela não ficar muito artificial deixa eu ver aqui listas bem fraque então aqui vamos ver como ficou nosso filme começa daqui vamos ver da onde começa vamos ver da onde começa legal eu achei bem interessante vocês podem fazer aí bem simples então vnf tutorials esse foi mais um tutorial com flow guitar e continue nos seguindo aí no rss feed e nos coloquem nas redes sociais e mostrem para os seus amigos e deixem sugestões de tutoriais para eu fazer mais para o vinicius também fazer e futuros colegas do nosso time e aí